Oi, Emílio. Você está sublime, Japa. Você está sublime. O que é sublime? Você está soberba. Sublime e soberba. Japinha, deixa eu falar sério com você. Você acha a Britney Spears porpetinha, gordinha ou não? Eu acho que o homem gosta de carne. O homem gosta de carne, você tem toda a razão. Não gosta de colecionar... Vai, Sabrina! Não gosta de colecionar ossos. Eu acho que ela está bem. Eu acho que a perna dela é linda. Então nós vamos assistir agora... O momento especial da Britney Spears. E teremos muitas surpresas de Britney no programa de hoje... Que se apresentou aqui no Brasil. Roda aí, vamos lá. Barracas montadas no show. Fãs enlouquecidos e ingressos esgotados. Essas são cenas comuns quando um astro internacional vem fazer show aqui no Brasil. Dessa vez não é diferente. A princesinha do pop Britney Spears desembarcou aqui para dois disputados shows. Dessa vez, eu gostaria muito do seu show te conhecer. Eu não quero dublê. Eu quero que ela seja ela e eu sou eu. Desde 2001, ela não pisava na terra de Dilma do Chef. Eu vi ela bem barriguda porque parece que ela pariu dois filhos e eu vi ela bem barriguda. Muito feinha para o meu gosto. Mas quem é Britney Spears? Eu te pergunto. Você sabe? Não. Eu sei, então te conto. Tô, tô escutando. Ela nasceu em dezembro de 81 em Lusiana, nos Estados Unidos. Desde cedo, Britney dava sinais de que iria entrar no showbiz. Aos dois anos, a menina já estava matriculada numa escola de dança. Aos cinco, cantou em público pela primeira vez na formatura do Jardim de Infância. Lát Após várias tentativas, Britney conseguiu uma vaga no programa Clube do Mickey. O tempo passou e Britney lançou seu primeiro álbum, Baby, One More Time. Que ficou no topo das paradas americanas. A partir daí vieram as turnês e prêmios. 337 troféus ao longo de sua carreira. Ela também estreou no cinema com o filme Crossroads. Os seriados deu ar de sua graça no cantarolante Glee. E até nos Simpsons, a princesa do pop meteu as caras. Com tanta popularidade, a moça foi eleita um dos maiores ícones pop de todos os tempos pela revista People. E depois de falarmos com seu contador, descobrimos que sua fortuna ultrapassa os 450 milhões de dólares. Pacha que lapária! Sim, no momento em que um artista chega ao auge, seus limites são testados. Após um namoro conturbado com Justin Timberlake, Britney resolveu que o seu próximo álbum iria chocar por seu caráter provocante. Sua vida mudou. Beijou Madonna, foi fotografada sem calçola, raspou o próprio cabelo. Depois, em um surto de raiva, ela meteu um guarda-chuva no carro de um fotógrafo. Se casou com um amigo de infância em Las Vegas e, para fechar, começou a sair com a baladeira Paris Hilton. E se você acha que a vida da nossa musa pop não poderia piorar, piorou. Depois de se separar do dançarino Kevin Federline, com quem teve dois filhos, Britney começou a lutar na justiça pela guarda dos filhotes. Mais uma internação em uma clínica de reabilitação complicou sua situação. Realmente, a fama é um fardo pesado. O estilo de vida dela tem duas partes, né? Uma parte que ela tem que se preparar muito para o trabalho dela e precisa fazer os exercícios. Quando ela volta para a realidade dela, que seria fora dos palcos, aí ela entra para as festas, ela começa a exagerar nas outras coisas, porque ela não se sente feliz fazendo a rotina que ela iria fazer para o trabalho. Por isso que, às vezes, acontece o exagero da bebida, dorme mal, balada. Então, vai acontecendo esses fatores que vão criando esse efeito sanfona de vai e vem do corpo dela. Mas Britney começou a dar sinais de que iria sair do buraco. Foi aí que lançou o álbum Blackout. It's Britney, bitch. Sim, Britney estava de volta ao topo, conseguiu a guarda dos filhos e começou a grandiosa turnê mundial. E nós, do Pânico na TV, também temos uma história com a cantora. Lembra quando Vesgo e Silvio foram entregar o presente misterioso para ela? Britney Spears, você vai ou não receber o tão misterioso presente do Pânico. It's for you! Britney! 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 I would like you to give a gift. Britney! Britney! I'm from Brazil, I love you. I love you very much. And I would like to give you a gift. Please! Britney! 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 This is a gift for you, Britney! Britney, we'll just give a gift. A gift? A gift, yeah! Britney! A gift? Oi! Vamos entregar por segurança aqui Entrega por segurança dela E o segurança dela vai entregar para ela Por favor É um dono, Britney, para você Por favor Muito obrigada Muito obrigada Por favor, joelho, joelho para ela Britney Obrigada Eu sou do Brasil Não conseguimos entregar em mãos a oferenda Mas isso é coisa do passado Agora Britney Spears está no Brasil Simpática Ela acenou da varanda do hotel e jogou camisetas suadas para os fãs Depois ainda deu uma nadada com seus filhos na piscina da pousada Para seus shows no Brasil A cantora exigiu no camarim coisas insossas Como amêndoas, frutas, aipo, cenouras e uma madura berinjela Bom, se ela vai comer tudo isso a gente não sabe O que sabemos é que Christian Pior foi até a fila do show da Britney Conferir toda a histeria dos fãs Não percam Tudo isso e muito mais hoje No Pânico na TV Do you want a piece in me? Oh, yeah No Pânico na TV No Pânico na TV